A Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, não é uma estatal. Se for estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Outras petroleiras, mundo afora, elas têm um lucro de 10% a 15%. E a Petrobras tem um lucro de 30%. O Conselho, com a diretoria, tem como resolver esse assunto. Eu, governo federal, fiz a minha parte. Eu zerei o imposto federal do direito. Lamentavelmente, vota uma lei para diminuir o ICMS. E aí o CONFAS, que representa os governadores, aumenta. Em vez de cair 30 centavos por litro, aumenta 30 centavos por litro. 900 bilhões de endividamento por interferência no preço de combustível, entre outras ações voltadas para a corrupção. Então, o lucro da Petrobras é maior com a crise. E isso mesmo é divisível.